Fala galera, tudo bem? Fala com o Victor Ortiz e já estou começando mais um vídeo. E bom galera, hoje o vídeo está sendo um vídeo diferente, não está sendo um vlog como vocês achavam, mas hoje está sendo um vídeo de câmera parada que eu vou falar 30 fatos sobre mim neste vídeo. E galera, eu fiquei duas semanas sem postar vídeos por causa que eu estava em semanas de prova e eu precisava estudar para fazer as provas porque estou no 9-1 e as provas são bem difíceis, né? Então, bom parar de enrolação e bora para o vídeo. Vou pegar meu celular aqui. Beleza, para começar, o fato 1 sobre mim. Meu nome é João Victor Ortiz e esse é meu nome completo. Se você não sabia disso, escreva nos comentários que eu quero saber. Fato 2. Eu tenho 14 anos e é isso mesmo, tem 14 anos só. Fato 3. Vocês acham que eu sou destro ou sou canhoto? Escreva nos comentários também que eu quero saber. Então galera, eu sou destro. E agora eu preciso ter escrevido nos comentários antes de eu falar isso, mas se você não escreveu, pode deixar aqui, tá certo também. Fato 4. Eu sou de Franca, São Paulo, interior de São Paulo. E galera, eu amo minha cidade e ela é muito boa. E se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer Franca, escreva aqui nos comentários que eu quero saber também. Fato 5. Eu jogo tênis faz acho que uns 3 anos, já competi de vários campeonatos e agora eu parei por causa da quarentena. Fato 6. Eu tenho uma cachorrinha que se chama Zoe e ela é meu animalzinho de estimação que eu acho que você já deve ter visto nos vídeos passados. Fato 7. Minha altura. Eu tenho atualmente, eu acho que 1,68m ou 1,70m. Eu não sei porque faz bastante tempo que eu não medi minha altura, né? Então a última vez que eu fui no médico e medi minha altura eu tava com 1,64m. Mas eu acho que eu já cresci muito depois disso, porque faz mais de 6 meses que eu fui no médico. E minha mãe falou que eu cresci bastante, então eu tô com mais de 1,64m. Fato 8. Minhas cores preferidas são. Minha cor, na verdade. Eu gosto bastante de vermelho, mas eu também gosto de amarelo, preto e azul. Mas eu acho que a minha cor preferida mesmo é vermelho. Mas eu não tenho muito tipo, ah, eu gosto de vermelho, eu tô com coisa pra usar vermelho. Não, mas tipo, só algumas coisas que eu gosto de vermelho. Mas eu acho que a minha cor preferida é vermelho. Fato 9. Eu sei pilotar aeromodelismo. E se você não sabe o que é aeromodelismo, é aqueles aviões de controle remoto que você voa. E eu sei pilotar aqueles aviões e tem um nozinho, mas eu não conversei pra vocês. Por causa que ele tá quebrado, uma vez eu fui pilotar ele, ela tava dando pra trás e tinha um buraco no chão, né? Daí eu tava olhando pra ele e não tava olhando pro buraco, né? De repente eu caí com a perna dentro do buraco, aí eu tipo, eu fui olhar pra minha perna pra vestir e machucar. E ele foi lá, bateu na árvore e quebrou a frente. Aí eu não vou ir com ele mais. Fato 10. Eu amo avião. Nossa, eu sempre sonhei, tipo, em pilotar um avião, entendeu? E eu tenho aeromodelismo por causa que eu sou fanático de avião. Fato 11. Eu tenho um irmão de 7 anos de idade. É meu único irmão que eu tenho. E ele é muito legal. Você já viu nos vídeos passados, né? Dá vídeo, se você não sabe. Fato 12. Eu amo praticar esportes. Tipo, qualquer esporte. Eu gosto de praticar tênis, eu jogo tênis. E tipo, vôlei eu gosto também. Ah, eu gosto de todos os esportes. O que eu mais gosto é me exercitar. Fato 13. Eu gosto bastante de viajar pra qualquer lugar do mundo. Tipo, porque eu amo avião. E tipo, eu gosto muito de viajar por causa que o destino é muito bonito quando a gente vai. E dá pra descansar bastante do cotidiano. Fato 14. Eu acho que... Eu acho que ninguém sabe disso, porque isso... Todos os jovens gostam de fazer isso. Mas tipo, eu particularmente não gosto de assistir filme e série. Tipo, eu não consigo ficar na frente da televisão assistindo um filme. Eu gosto de fazer coisas mais produtivas, entendeu? Fato 15. Eu gosto muito, muito, muito de frappé de abacate. Eu ia com certeza comer todo dia frappé de abacate. Fica muito bom, vocês não têm ideia. Se você já provou frappé de abacate, escreve aí nos comentários que eu quero saber. Fato 16. A única coisa que eu não gosto de comer é giló. Nossa senhora, eu não gosto de coisa amarga. E tipo, giló pra mim eu não consigo comer. Fato 17. Pra quem não sabe, eu gosto bastante de ovo também. Eu como ovo quase todos os dias. Não, todos os dias eu como ovo. Pelo menos um por dia. E ontem eu não comi ovo. Fato 18. Se você prefere Netflix ou YouTube, escreva aí nos comentários. Mas eu particularmente assisto mais YouTube do que Netflix. Fato 19. Pra quem não sabe, ou pra quem já sabe, eu já quebrei duas partes do meu corpo. Foi o braço. Uma vez, tava na escola, a gente tava brincando de pega, pega, pique alto. Aí eu fui lá e segurei num negócio assim e caí em cima do meu braço. E eu quebrei esse osso do braço aqui. E a outra parte do corpo foi meu dedo. Mais especificamente minha mão. Eu quebrei bem aqui, galera. Fato 20. Galera, eu acho que quase ninguém sabe. Ou sabe, talvez. E infelizmente, eu não tenho, pai. Eu perdi meu pai, eu tinha como 7 anos de idade. E eu não gosto de falar muito sobre isso, mas esse é um fato sobre a minha vida. Fato 21. Eu gosto demais, demais, demais de tirar foto. Tipo, em qualquer lugar que eu vou, eu sempre pego meu celular e tiro a foto dos lugares. Porque pra mim é um jeito de guardar uma lembrança. Também eu gosto muito de tirar foto, de editar as fotos. Minha personalidade na fotografia. Fato 22. Eu sei falar três línguas diferentes. O português, eu acho que ninguém sabe disso. Tô brincando, todo mundo sabe que eu falo português, né? A segunda língua é o inglês e a terceira língua é o espanhol. Fato 23. Eu tenho muito nojo de barata e de borboleta também. Por causa que uma vez eu fui pegar uma calça no meu guarda-roupa e a barata foi lá e subiu no meu braço, assim, até que mais ou menos no meu pescoço. Eu peguei trauma daquilo e tipo, eu tenho muito nojo de barata, mas não mesmo, eu tenho nojo. Fato 24. Eu tenho muita vontade de conhecer a neve, de viajar pra algum lugar que neva, mas por enquanto isso não é possível por causa de a gente estar em quarentena. E quem sabe mais pra frente eu consiga ver a neve e gravar pra vocês também. Fato 25. Eu acho que quase ninguém sabe, mas eu, tipo, eu gosto muito de avião e eu quero ser piloto de avião. Quero ser comandante de um Boeing 737 ou também de um Airbus A380, aqueles aviões grandões. E eu tenho muita vontade de ser piloto de avião. Fato 23. Pra quem não sabe, a minha religião é crente ou evangelho, eu não sei muito bem essa diferença, mas eu acho que é crente mesmo. Porque a maioria das pessoas falam que eu sou evangelho, porque eu acho que é mais conhecido como evangelho do que crente. Mas eu não sei qual é a diferença disso, mas eu sou crente ou evangelho. Fato 27. Eu não gosto de jeito nenhum de jogar bola, tipo, não vejo graça em jogar bola e, tipo, eu não sou bom em jogar bola. E eu não gosto de jogar futebol. Fato 28. Eu acho que ninguém sabe disso. Ou talvez sabe, né? Eu tô falando isso, ninguém sabe disso ou sabe. Mas é por causa que pouca gente sabe disso. Mas eu não gosto de dormir até tarde, eu não consigo dormir até tarde, por causa que eu acho que quando eu durmo até tarde, o dia não rende. Eu não consigo fazer tantas coisas igual eu fazia acordando cedo. Fato 28. Tá quase acabando. E eu gosto muito de animais de estimação. Não de estimação, eu gosto de todos os animais. E, por último, o fato 30. E eu acho que ninguém sabe disso. Mas eu sou youtuber. Tô brincando, galera. Todo mundo sabe disso. Mas foi isso o vídeo, galera. Se você gostou, escreva aqui nos comentários. E também, galera, deixa o seu like pra apoiar o canal. Se inscreva no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo top que eu trago aqui. E foi isso. Valeu. Não. Valeu. Falou. E fui. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E tumar ele em torno